Olá, Reino do Caos, tela de seleção de raça que eu não podia mostrar antes, deixa eu só botar aqui, então aqui é a tela de seleção de raça, então vou resumir sobre as mecânicas, que é a indústria e forja do inferno, construa entre postos, fábricas e torres para criar uma hipologia industrial interconectada, necessária para a fabricação e melhoria de exércitos. Torre de Zar, tome assentos de poder no campo de batalha político de Zar Nagrund, para ganhar bônus poderosos para sua facção, uma vasta gama de unidades que engloba infantarias de elite com armaduras pesadas, uma variedade de unidades monstruosas e diversas máquinas de guerras poderosas. Os Anões do Caos são uma raça maligna, sórdida e inclemente, as lendas figuram como uma raça guerreira de ferreiros demoníacos, artífices e assassinos brutais que dominam o norte das terras escuras há milhares de anos. Os Daoizar estão separados há muito tempo de seus decadentes primos ocidentais, e se entregaram totalmente ao deus maligno Hachute, após aceitarem de corpo e alma os terrores deturpados do caos, que transformaram-se em uma paródia cruel e calculista do que já foram. Eles são estudiosos da feitiçaria e obcecados com o controle das forças e fogos infernais das profundezas da terra, combinando segredos sombrios com engenharia e metalurgia em escala industrial. Assim, os Anões do Caos produziram uma variedade estonteante de tecnologias mortíferas, máquinas de guerra bizarras e armas demoníacas, e pior, o poder deles não para de crescer. É isso. Não, eu já fiz votação com quem que a gente vai jogar, velho. Já fiz votação, eu fiz muito tempo no YouTube, semanas já, com quem que a gente vai jogar de votação, e é esse cara aqui, velho. Porém, o futuro, longínquo, a gente vai jogar com os outros dois, mas por enquanto é o Astragoth, tanto o Reino do Caos, quanto o Immortal Empires. Então, nem adianta pedir. Bom, vamos lá. Os efeitos de facção do Astragoth são 10% de influência no conclave obtido em todas as fontes, taxa de pesquisa mais 10%, controle mais 2 em todas as províncias, efeitos do senhor, habilidade passiva, sobremarcha mecânica, ele ganha dano de arma e ataque corpo a corpo, quanto mais ele faz abates na batalha, reposição de baixos pro exército mais 5%, e resistência global 15% para a unidade de retalhadores sem taurinos, que é esses caras aqui, exatamente. Bom, a gente começa com um retalhador sem taurino, de dois machados, um operário goblin, um bacamar de anões do caos, um guerreiro de anões do caos, e operários hortas. A nossa região do mapa é ao oeste das terras escuras, então essa parte que você praticamente consegue ver uma espécie de caminho aqui, aqui é terras escuras, em toda essa região aqui vai ter anões do caos, orcs e caramba 4. Então a gente tá aqui na parte oeste, Zarnagrund tá mais ou menos aqui, a gente vai começar ali. Astragote Mão de Ferro, a figura mais temida dentro da grande conclave do sacerdócio de Rachute, é o próprio sumo sacerdote, Astragote Mão de Ferro. Outrora o feiticeiro mais poderoso a caminhar pela planência de Zara em mil anos, seu corpo agora sucumbe à petrificação, um indício do lento declínio de seus poderes. Devido à perda da mobilidade de suas pernas, Mão de Ferro construiu o dispositivo mecânico pelo qual ele é transportado, e suas mãos petrificadas deram lugar a máquinas transplantadas em seu corpo. Essas engenhocas foram construídas pelos escravos de Astragote, que seguiram projetos desenvolvidos por ele, combinando as habilidades incontestáveis de engenharia dos anões do caos com a sua ciência distorcida e sombria. Ok. Acho que a gente tem que configurar nada. Acho que... Tá certo. Tá, tá certo. Então é isso, gente. Vamos lá. Vai entrar a cutscene agora aí, então. Todo mundo tem atenção. Pega a pipoca e... Bora. O nome Astragote, Mão de Ferro, é uma lenda entre os Dratizar, os poderosos leais e dedicados a cortes de Rachute. Mas assim foi há muitos anos e os encontros do tempo e da magia negra endureceram os braços e pernas do profeta feiticeiro até que virassem pedra. A fim de evitar tornar-se uma estátua, ele forjou um traje mecânico para continuar o trabalho. Com as criações sagazes de seu intelecto sombrio, Astragote, Mão de Ferro agora se movimenta livremente por meio de suas obras perversas. Alguns consideram-no um mero fóssil, um resquício petrificado e já longe do auge. Mas o tempo de Astragote ainda não acabou. O avanço da idade e da petrificação são meros obstáculos a superar e o lendário sangue de Rachute garantirá a dominação. Dá sub não, caralho. Tá te capolando a cutscene e porra. Muito obrigado pelo sub, rapiche. Dá o apoio. O que é soo? é um raço de uma cidade, deixando-se nada mas cinders e asho. Eager para explorar esse poder, os sorcerer-prophets de Czar Negrund tentaram chegar a oportunidade da sua suma de uma substância demoníquica. O domínio do seu maligno, God, Ashut, the father of darkness. For centuries they darken, exhausting countless workers as they delved deeper than the mountain roots themselves. Two ashen moons ago, in the depths of the darkest pit, a discovery was made. A trickle of pure power, a crimson seam divining away through the rocky layers to where Ashut dwells. And so it was bottled in a vessel of infernal design. Rushed to the surface through the fires of industry to the highest authority. In the council chambers of Astrogoth Ironhand, it was presented. Roiling with unholy energy, its gloriously terrible glow glinted in the eyes of all who set their gaze upon it. The blood of Ashut. Far rarer than warpstone and gold. Very few vials had ever been extracted from the mines. The key to limitless power. Astrogoth, the high chest of Ashut roared to the god of darkness. And he replied, Ancient channels etched in rock flow with molten fury. A great drill shall be constructed, forged in the dread fires of the Darklands, imbued with strength to bore through the bedrock and breach a godly domain. Wurtsey will sharp our hand. Luntagruongron. The forge burns. The fires catch from the depths. The Chaos Dwarves will rise. The Tower of Zarnagruim. The dread city, where all wealth and sacrifices flow. But Astrogoth is absent from the capital, having taken residence upon the Zorn Uzcow. Gringskin tribes must be routed, while skaven and vampires are purged from their nests, before the high priest can enact his scheme. And here, the site of Iron Hand's intent. The great drill stands, but is not operational, yet. Here are these groby metals. My stumps are most powerful. Okay. It's better that in the Reino of the Chaos, the guys will be talking to me like this. It's going to be a good one. I'll leave it here. I'll leave it here. The launch site is waiting for a speed so furious, it becomes a mass graveyard for hundreds of exhausted workers. Expendable lives, for only the drill is of concern. The remaining constructions must have been with dark sorcery, for the blood of her shud lies not only in the darkest depths of the world, but in a godly domain where no mortal engine can reach it. As the replicions of the Dwarf are required, each to be corrupted in the fortress of the demonsmiths. Only then shall the drill of something power enough to shatter someone's lines and the aspirations of reality itself. As the abhorrent relics lie and discovered, Um sacrifício deve ser feito para ganhar a glória da Hachute e revelar suas locações Reino do Caos, inclusive bom dia Game Gel, quem é essa mulher não sei, se a Reino do Caos segue um determinado deus, sim, Hachute Prefiro ela que o Conselheiro, se ela tiver um papel importante com o Conselheiro, eu não vejo problema Deixa eu só ver como ela esteja pedindo, que você já deve estar bombardeando aqui, a gente vai precisar dela limpa né, peraí A galera é emocionada aqui Já temos o nome para o Centauro, o Gar Bom, o jogo deles, peraí, tenho que ver isso aqui Lute em batalhas para angariar a mão de obra necessária para maximizar a eficiência da economia industrial, que por vez melhor poderia militar Gaste armamentos da Forja do Inferno para aumentar a capacidade da força das unidades Use a influência do Conclave para tomar poderosos assentos na Torre de Zar, que podem fortalecer a facção significativamente Envie comboios militares para locais mundo afora e gerencie riscos na rota para fortalecer a economia industrial Em uma plataforma secreta de lançamento, a construção da grande broca se aproxima do fim Os sacrifícios da Rachute serão reescolhidos em breve Enquanto isso, avanços recentes na capital demandam atenção Estamos prestes a alcançar as inovações de engenharia que tornarão a Broca uma realidade Ok Podemos então? Estadual Ogar 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 Justão para começar explicando aqui em cima Eu joguei um pouquinho a campanha Mas essa primeira parte que ela mostra para você é a eficiência da facção Então olha, trata-se da eficiência média da produção de matéria-prima em todas as províncias controladas. Se estiver abaixo de 100%, pode ser necessário mover mão de obra entre províncias para cumprir todos os requisitos de carga de trabalho. Eu não vou conseguir mostrar nessa parte porque tá bloqueado, mas pra gente pegar duas províncias já vai liberar esse botãozinho aqui. Matéria-prima. Os frutos da terra como metal, pedra e carvão são todos necessários para alimentar as fábricas de armamentos e os projetos industriais da máquina de guerra dos anões do caos. Matérias-primas são provenientes das minas despovoadas de entrepostos. Pode-se usá-las em diversas construções e convertê-las em renda de armamentos ou tesouro nas construções de uma fábrica. Armamentos. As criações infernais e principais mercadorias dos anões do caos, produzidas nas fábricas escaldantes e esfumaçadas. Munições, armaduras e armas imbuídas em espírito demoníaco. Armamentos são gerados nas linhas de montagem das fábricas. São usados para erguer construções militares avançadas e fortalecer unidades na Força do Inferno. Influência no Conclave. A moeda de poder no Conselho Governante dos Anões do Caos. Concedido àqueles que agradam a Hachute realizando as ambições dos Dau-Izar. Para obter influência no Conclave, explana território e erga torres em construções do Templo de Hachute. Use influência no Conclave para obter poderosas recompensas na Torre de Izar e ocupar povoadas em níveis de construção mais altos. E aqui é a nossa grande broca, que a gente vê a localização das missões. Então por enquanto não tem nenhuma, porque a gente não melhorou ela ainda. Só fala que a gente tem que melhorar a construção que a gente já tem, que no caso é essa daqui. Tem que fazer isso aqui, level 2. Mas só level 2 dá para fazer, então por enquanto a gente não vai fazer nada. Para a gente não perder esse povoado, que é mega importante, eu vou começar provavelmente fazendo guarnição, se vocês me conhecem. Guarda do Fando. Embora sejam soldados profissionais, não lhes falta furor na hora do combate. E aqui eu vou fazer uma parada de recrutamento. Campo de concentração de Hobby Goblins. E aí vocês veem que quando a gente coloca para construir, aparece esse botãozinho aqui, a construção apressada. Então eu tenho a opção de gastar 200 mãos de obra, no caso a gente tem 500 na província aqui. Eu posso gastar 200 mãos de obras para deixar essa construção ser concluída instantaneamente. Então se eu tiver com excesso de mão de obra, eu posso simplesmente clicar aqui e a construção vai ser concluída. Eu acho que é uma boa a gente guardar para melhorar a povoada, porque a povoada é o que demora mais. Esse aqui que demora um turno, dois, não vai afetar em nada a gente. Tecnologia. Nossa tecnologia são divididas em três categorias. A tecnologia militar, que vai ficar na tela aí. A tecnologia de feitiçaria e a de indústria. Não precisa nem falar, né? Militar vai bufar e fataria, essas coisas. Feitiçaria, magos e etc. Itens mágicos, indústria, nossa economia. Vou começar pela economia, porque é obviamente mais importante. Começando pegando mais mão de obra pós-batalha aqui. Bom, o botão do comboio está bloqueado ainda. A gente precisa fazer aqui até o torno 5, né? Que vai ficar bloqueado. A torre de zar, a gente precisa pegar 75 de influência. A gente está com 45, vai demorar um pouco. E a Forja do Inferno ainda não dá pra fazer nada, porque a gente precisa de armamento, né? Tudo que você vai melhorar aqui... Assim como os Homens Sfera, todas as unidades sem ser os operários dos Anônios do Caos, elas têm um limite que você pode recrutar pra facção. Então, pra você aumentar esse limite, você tem que gastar armamentos pra que você aumente. Então, por exemplo, por enquanto eu posso recrutar dois carinhas de guerreiro não normal. Você aumenta aqui, vai subir pra três, quatro, aí vai. Então, além disso, depois vai desbloquear aqui a manufatura. A manufatura vai deixar você fazer modificações no futuro, pra dar mais atributos, mais poderes pra cada uma desse grupo de unidades. Então, por exemplo, eu posso pegar minha infantaria e, sei lá, dar frenesi pra ela, aumentar a armadura, aumentar esses feitiços. Similar ao que acontecia lá no laboratório do ICT, mas é uma mecânica especial só dos Anônios do Caos. Bom, mas cheio de enrolação, vamos pra porrada, né? Esse rapazinho aqui primeiro. Grisguts! Vamos lá, ó, tem Orques Negros aqui, fugiram da prisão. Ok. Bom, agora eu já tenho mostrado pra vocês as unidades, né, que vocês já estão cansados de ver umas unidades, eu vou ter que mostrar de novo, porque com certeza alguém deixou pra ver agora. E sim, eu tô falando com você que deixou pra ver agora. Só deixa eu separar a galera aqui. Vamos lá, a gente começa aqui com um grupo de Bacamarches. Como é que mandava esse subzão? Muito obrigado pelo recebo de 31 meses, infeliz, vou dar pelo apoio. Aqui são os nossos Bacamarches, os Anônios do Caos, né, com esses bagulhozinhos bolados aí, dar um tirambaço. Aqui são os nossos Orques Operários, vocês veem que nosso ambiente de trabalho é um ambiente seguro, quase não acontece danos físicos dos nossos Operários, né, tanto que eles estão um pouco enfaixados aí. Mas eles ganharam um porrete, então eles estão felizes. Aqui são os nossos Goblins Operários. Aqui são os nossos Guerreiros Anões de Arma Grande, da Perfurante, similar aos anões normais. O Astragote, nosso Senhor de Exército, da facção. E aqui são os nossos, esqueci o nome de você, desculpa, os Bull Centauros, né, porque os centaurinhos não dá. Os Bull Centauros aqui, de duas armas, e o nosso herói Bull Centauro, com uma arma grande. Vamos lá, né, a gente tem magias com esses carinha aqui, um mix de fogo e Rachute, pra começar. A primeira coisa que a gente tem que fazer nessa batalha aqui, é matar os Hortos Negros, porque eles são a maior ameaça que a gente tem. Então, meus carinha vai ter que ficar aqui pro ladinho, pra insertar um tirambaço neles. Vamos lá. Então, vocês vão vir pra cá. Já vou mandar Fireball aqui neles, Fireball aprimorada. Operários, façam o que vocês fazem de melhor. Morram. Vem pra cá, mas isso aqui não é melhor. O que vocês fazem de melhor né? O que vocês fazem de melhor. É melhor! Vou terminar o que vocês fazem de melhor. Olha! Eu vou pegar mais um tiro e eu quero te pegar o arqueiro depois. Dá pra cá. Dá pra cá. Dá pra cá, dá pra cá. Esses são grandes! Tá um buff nessa galera que tá brigando com os Jogos negros, dá pra ele segurar um pouquinho mais. Bull sem touro! Bull sem touro! Eita poa! Calma aí, esses Jogos negros daqui. Vocês podem atirar aqui, Bacamarts, os Jogos negros. O Jogos negros e os Jogos negros juntos não dá, né? Calma aí, cara. Deixa eu bufar esse cara que tá solando o General daquele pra mim aqui. Calma aí! Jogos noto quem? O que é isso? O que é esse cara morto? Acho que agora foi né? Boa O exército vai sumir, primeiro exército, os caras perdonaram de vida aqui, me mataram pra caralho Pronto Bom, aqui a gente tem três opções quando você faz o pós-batalha, né? Que é pegar mão de obra, pegar resgate, como sempre, ou recrutar os prisioneiros Recrutar prisioneiros, pra mim é a mesma coisa que transportar prisioneiros, afinal a gente não quer eles no nosso exército Aqui eles trabalham pra gente, então eu vou pegar mão de obra Beleza, agora a gente vai aqui pro forte Dorsnivort Aqui a gente vai ter que lutar porque senão vai dar ruim, então vamos lá Porradão nos orcs Tá, por onde que a gente pode atacar aqui? Hum Ah, esse povoado é novo inclusive né? Eu já não mostrei, esse povoado aqui é zona do caos Vocês vão ter mais opções de variedade nas campanhas aí ó Mapinha de indústria, povoado pequeno e ainda assim parece que é gigante Bonitinho Lava pra todo lado Bonitinho, bonitinho Cara, eu acho que eu vou atacar... Aqui é uma rampa? Então Pode ser aqui A gente coloca os anões aqui Vou encher todo mundo Vocês ficam aqui na minha mão pra qualquer coisa franquear se precisar E é isso Você pode ficar aqui porque eles estão na rampa É algo fácil E aí Arthur, bom dia Acordei às 8 horas e tava esperando começar Viste lá o... Eles têm ansiedade, 100% E aí E aí Rafael, bom dia E aí Rafael, bom dia Cara, ela vai pro youtube Provavelmente amanhã Vai pegar aqueles arqueiros goblin ali E aí Moda Qual é a escola de magia que eles têm? Metal, fogo, morte e rachute Agora vai Agora vai Agora vai Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí que eu quero subir Aqui Aí vai pegar esses goblin aqui Vem pra cá Vem pra cá Pode tirar a gente, com a vontade Vem pra cá Aqui é uma pancadaria de altíssimo nível Hein Os escravos Não, os escravos eles têm esse atributo aqui Que é o... Também tem o dispensável Mas eles tem esse aqui também Que é a autoridade maligna Se eles estiverem lutando perto de algum burguidade Dos anões do caos Que tenha essa habilidade aqui chamada desdém Eles ganham 8 de liderança Então eles correm com mais dificuldade É como se tivesse o cara com a chibata no lombo E aí, vai correr? Tá louco? Que medo do fogo amigo O medo do fogo amigo Se voltar, já sabe, né? Apareceu descendo a rampinha ali, amigo? Ah, uma coisa muito importante. Olha o que acontece quando eles param de atirar, gente. Sem mod, tá? Sem mod. Olha lá. Pera, mas esse aqui não recarregou porque os caras se mexeram. Olha, é fácil. Olha lá. Põe um pozinho. Dá um tchuk-tchuk-tchuk-tchuk-tchuk. E aí tá pronto pra atirar de novo. Isso aqui toda raça de VT, mano. Pode ficar paradona. Vai pegar lá, será? Vou acertar o cano. Não, então. Aparentemente só os anões do caos tem isso. Tinha mod que você podia colocar pra ter essa animação. Mas que sem mod já veio com esse negócio. Então esperamos que no futuro eles coloquem pra tudo. Você acha que essa DLC vai ser considerada melhor? Cara, não sei, né? Vamos jogar até o final da história pra ver. Eles são divertidos de jogar. Isso eu não posso falar aqui não. A mecânica de campanha deles é muito legal. De você controlar. Essa bagaça de produção de matéria-prima, armamentos. É muito legal de você gerenciar, velho. Porque nenhuma facção tem. É muito legal de você gerenciar. Não, não. Eu não sei, né? É muito legal! Tá brilhante! Que inoxuação tá Rabb! Tá brilhante! Ah! Apenas eu estou atirando as costas dos alunos de pau, e dar fogo amigo pra caramba. Apenas eu estou atirando as costas dos alunos de pau. Apenas eu estou atirando as costas dos alunos de pau. Apenas eu estou atirando as costas dos alunos de pau. Apenas eu estou atirando as costas dos alunos de pau. E com isso eles acabaram aceitando um acordo que não foi muito vantajoso pra eles com esse deus chamado Rachute, que é um deus menor do dos deuses do caos. E com isso eles se tornam essas criaturinhas corrompidas aí, que praticamente repudiam seus antigos primos, que são os alunos normais, por terem abandonado eles a essa mercê da escuridão aí. Basicamente é isso, velho. Porque a Rachute ofereceu pizza quente, pode ser também. Então vamos lá, a gente tem aqui nas nossas províncias uma torre com a povoada principal. Um entreposto, que dá extração de matéria prima, mas exige mão de obra. Então eu acho que pra aqui, como a gente não tem nenhum povoado que está produzindo armamento, vamos de fábrica. Que a gente vai produzir armamento pra fazer as nossas melhorias depois. Depois provavelmente eu vou organizar as províncias pra fazer só uma focada em matéria prima, ou focada em armamento. Isso quando a gente tiver várias, né. Mas por enquanto vamos de fábrica. A máscara terrorizante do AI. Jamais encara a máscara terrorizante do AI, pois nunca sabe como você verá. Causa medo e causa favor. Uma coisa que mudou também na campanha, que vocês vão notar, é aquelas caixinhas que aparecem quando você quer ver o que a certa magia ou o que o atributo faz. Tem esse olhinho aqui agora, tá vendo? Pelo menos você põe o mouse em cima. No caso vai se mostrar essa magia, pera aí. Deixa eu abrir os poderes dele aqui. Por exemplo, eu quero saber o que o patrículo dele marcha... O que a folha formadilha a gente faz? Você vê que carrega uma barrinha vermelha embaixo? Se eu só passar o mouse em cima e tirar, você vê que ele nem aparece a caixa, tá vendo? Antes aparecia. Agora pra aparecer você tem que deixar o mouse em cima por um tempo, aí quando carrega essa barrinha vermelha vai ficar fixo pra você ler. Se não aparecer uma barrinha vermelha, se não der tempo, ó, e já tirar ele some. Então isso aí vai dar uma coisa diferente pra não ficar aparecendo 80 caixas de diálogo ao mesmo tempo que você tiver passando o mouse. Bom, vamos começar com o patrículo dele marcha, né, clássico. Aqueles que conhecem o terreno e seus segredos viajam mais rápido e mais longe com os inimigos ingênuos. Alcance o movimento em campanha mais 5%. Aí você pode ver aqui até mais o que dá ali, ó. Movimento base em campanha de um exército não pode aumentar mais de 50%. E eu vou melhorar a fura flamejante. As chamas das profundezas são convocadas em uma torrente de magma branco e borbulhante que imola o inimigo imediatamente. Aí agora a gente pode super lançar. Aqui eu vou botar vida, sobrevivencialista. O medo do inimigo, o sangue derramado na lama, é isso que me faz seguir adiante. E esse negócio também que eu falei agora, vocês podem configurar aqui, ó. Eu acho que era aqui que eu tinha visto. Hã... era aqui? Não. Eu esqueci onde era. Ah, é aqui. Aqui, ó. Atrás das dicas magnéticas, você configurando essa parte aqui agora do jogo. Se você não quiser que tenha esse delay, você só reduz tudo. A hora que faz lá. Acho que a Infocar tem construção de uma que bufa a outra. Ah, sim. Na verdade, você gasta o recurso para bufar a outra. Não é mais você ter a construção que bufa a outra. Bom, aqui eu já tenho a construção de Rob Goblin, então não preciso construir aqui. Então essas cachoeiras da perdição, eu vou deixar a guarnição. Daqui as tropas fornecidas são alojadas e equipadas para procurar a área local. Chega dois Operários Goblins, um Operário Orc e um Arqueiro Rob Goblin. Aqui em cima a gente tem um pequeno probleminha. Que o Gringor tá aqui em cima agora na campanha, né? Aqui, ó. Provavelmente ele vai querer bater na gente depois. Então é algo a se preocupar no futuro. Então aqui, ó. Só pra mostrar os senhores que a gente pode recrutar, né? Então a gente tem o Profeta Feiticeiro, do Metal, Rachute, Fogo ou Morte. E o Supervisor, que é o Sr. Melee, normal aí. De heróis, nós temos o Bucentaur herói que vocês já viram, né? Temos o mago, temos um que parece ser um engenheiro dos anões. E acho que só esses três. É. Bom, aqui a gente vai pegar pra começar mais dois Guerreiros Anões. Ah, não dá. Então pega mais um de arma grande. E eu vou pegar esse Roby Goblin aqui que tem dano de veneno pra atrapalhar os caras. Pega dois desses. Ok. Sim. Eu, eu leado. Ah, por enquanto eu tenho muito o que fazer, então é só a gente passar o turno mesmo. Ou... Guardição é uma coisa importante a gente expressar aqui. Não, eu vou guardar pra melhorar a povoada, não. Tá de boa. Quatro mil. É que o Gríngor é o que faz mais sentido, né? Ele tá incomodando as anões do caos, afinal ele liderou uma rebelião pra escapar de Zarnagrund. Então, Gríngor faz todo sentido estar aqui perto. Temos que achar mais mão de obra pra alimentar as forjas. Tá, acaba em três batalhas. Com exceção dos da Wizar, todas as outras formas de vida só tem valor enquanto recursos. Mercadorias de músculos e tendões para acumular, explorar e gastar. Mesmo agora, a necessidade de mão de obra fresca aumenta com o tempo. E as vastas indústrias de nosso império seguem famintas por mais. Ganha esse mão de obra por meio de batalhas com bois militares e saques. Ela é distribuída igualmente para todas as províncias que aceitam uma nova mão de obra. Saiba mais sobre mão de obra aqui. Tá, não sei. Ergue uma construção da cadeia de mina em um povoado de entreposto para produzir matéria-prima. As riquezas saqueadas da terra devem chegar aos nossos estoques. Para isso, você deve perfurar, cavar e mergulhar fundo na rocha e na lama em busca dos tesouros escondidos nas profundezas. Nenhuma paisagem será poupada. Gera-se renda de matérias-primas nas minas em povoados de entrepostos. Ela fomenta a renda de armamentos do tesouro, além da construção de determinadas estruturas em povoados com torres e fábricas. Ok. Agora liberou uma coisinha para a gente fazer aqui ó. Eu posso gastar 100 do meu armamento para a gente aumentar a capacidade de recrutamento dos guerreiros anões normais. Se a gente gastar aqui, vai aumentar para 3 a capacidade, né? E agora a nossa manufatura, se eu ver aqui... No caso eu não vou ter armamento porque eu estou com 0. Aqui em cima também está listado porque eu estou com 0, embora minha câmera está na frente, né? Mas aqui nessa parte de cima superior fica listado quantos armamentos você tem para gastar. Então no caso, se eu tivesse 8 armamentos aqui, eu poderia colocar frenesi para todas as minhas fantarias que estão listadas aqui. Mas aí eu preciso de 8 armamentos por turno para manter esse benefício. Ok, então vamos seguindo aqui. Agora atacar a cidade aqui. Os clãs... Ixi, deve ter que lutar também. Bora. Ok, deixa eu ver para onde que eu vou querer atacar essa bagaça. Entregadinha legal essa daqui, hein? Cara, pode ser daqui. Se a gente pegar o High Ground com os nossos projetos, vai ser mais fácil de acertar o resto. Eu vou mostrar para vocês os nossos Hobgoblins, né? Os Hobgoblins são um pouquinho diferentes dos Goblins normais, principalmente na cara mais maníaca que eles têm, né? E também no tamanho dos dentes. Se a gente for comparar aqui, por exemplo, os Hobgoblins que estão aqui embaixo, são Goblins normais. Olha como é que os Goblins são. Goblins. Hobgoblins. Peraí. Hobgoblins. Os Hobgoblins. Dá para ver a diferença? Bora lá. Seria uma fantasia mais para encher o saco mesmo, porque tem tanto de veneno. Eu vou mandar meus tourinhos putos para cima já. Eu vou mandar meus tourinhos putos para cima já. O que? O que é um dos osters? O que? O que? O que? O que? Quebra. É. Apenas fortes. O que? 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 E dá pra acertar aqui a parada? Quando você super lança sai 3 bolas de fogo dentro daqui, não é muito preciso, mas principalmente quando você erra a magia, inclusive eu acho que isso é uma coisa que eles mudaram nesse ultimo patch, quando você erra a magia agora, de fato você vai errar a magia, então o projeto que você lança dela vai todo torto, vai pra um lugar que você nem clicou, é uma doideira né? Não faz sentido você errar e acertar né? Vamos lá gente, tem que pegar a parada aí, senão a gente vai ficar tomando tiro pra sempre aqui. Vamos lá gente pra caralho! 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 Mas vai entrar lá em casa! Vamos lá gente pra caralho! Vamos lá gente pra caralho! Olha gente pra caralho! Só manter embufados os Bull Centauros que eles limpam. Isso significa que a magia pode cair no seu exército? É, praticamente. A magia aparentemente também não está refletida igual era ao encostar na muralha. Aí você não testa ainda não. Não sei dizer. Exu, obrigado pelo foco, seja bem-vindo. O Gnobler ele é menor eu acho, a diferença dele. O Gnobler é tipo o menor dos menores. E é mais narigudo também. O Gnobler ele é o maior dos menores. O que é isso? Apenas o sol e o Grubus! Vamos lá! Poder liberar o Early Exus para geral? Ah, isso não é quebra! Apenas o Dark Wooker primeiro! Vem de Deus! Ah, isso joga todos os meus anos de trabalho no lixo! Apenas o paine! Vem de Deus! Vem de Deus! Vem de Deus! Vem de Deus! Aqui está sob controle... Aqui os Hobgobus estão se divertindo também... Deixa que a gente persegue aqui, vai para cima desses caras que eu... Estou falando, esses buffs entraram na martilharia... Os caras mataram 215 já... Está doido! Aos costas! Aos costas! Os rapazes sorrateiros aqui, velho! A gente está me flanqueando na ponte aí... Não persegue não, não precisa! Os braços, os braços! Os braços estão se divertindo! Vem para cá! Vamos pegar os arqueiros aqui! Aos costas! Não precisa tirar daqui neles ali! Se der, ó Vai ser bonito Farem um movimento arriscado aqui, hein Movimento arriscado, mas necessário Vamos lá Bolinha de fogo, pimba Nossa, foi um pra cada lado, velho Ah, meu Deus Aí, ó, errou a magia Chegou nem perto que eu mirei Obviamente você só erra quando você tem que super lançar Acho que acabou, vai nem ter tempo de testar o alcance Mais operária pra gente Aqui eu vou fazer um entreposto Provência garantida, nice Nossos decretos são Reduzir o custo de mão de obra de construção apressada É muito bom pra cender as coisas que eu preciso, né Reduzir o custo de recrutamento Também é interessante, porque é 20%, é alto pra caramba Aumentar a renda de construção de refinaria E produção de armamento é 10% E aumentar a chamele... Controlei mais 2 e achei de espalhar peste Menos 25% Cara, eu acho que eu vou Com o de reduzir o custo de recrutamento Porque 20% é muita coisa Vai dar economia boa E aqui agora Eu vou gastar essa bagaça aqui, eu acho Se bem que eu não vou conseguir recrutar nada se eu gastar Pera aí Eu vou pegar mais um desse daqui Vou pegar dois orcs operários, eu acho Não, me dá mais um Rob Goblin Ele é bom que ele é de frutaria E agora eu vou colocar esse aqui O fogo assassino A chama de rachute queima melhor quando o combustível é carne viva Sempre mais faminta com o odor da destruição Então toda vez que a gente soltar magia Os inimigos da nossa volta vão tomar dano por segundo Isso é muito bom E você, eu vou colocar treinamento Esse campeão exalta a disciplina e o temor Tanto no campo de guerra como fora dele De fato Mas eu tô pensando mais nos exércitos futuros, Max Depois daqui, velho A gente tem praticamente uma província inteira de skavens Que é essa província aqui, ó Vai ficar um pouquinho complicado, mas Vai ser o jeito Não, mas se eu recrutar no posto eu vou perder tempo Isso aqui reduz o custo de recrutamento dos monstros taurinos Faz sentido Posto de dinheiro Aumenta a renda de spoiler pós-batalha Ou isso aqui Que dá matéria-prima por turno Mas a gente precisa estar com uma quantidade de carga de trabalho em 300 Bom, a gente tem essa mão de obra na província Uma boa, vai Eu vou fazer isso daqui aqui Tem que ficar atento que tem construção que usa outros recursos, não o dinheiro, ta ligado Acho que é isso Quero só preparar essa cidade aqui o máximo possível, rápido Porque eu não sei quanto a velocidade que o gringo vai descer aqui E aí a gente acaba vulnerável Que horror, o pasto reduzir o custo de recrutamento dos monstros taurinos Nem queria imaginar como A natureza é assim, Meg Cotas de trabalho As cotas precisam ser cumpridas Se o coração está batendo, bote na linha de produção Exatamente Mão de obra obtida pós-batalha é mais 5% para todos os exércitos Irma construção da cadeia de linha de montagem Povada de fábrica para produzir armamentos Armas armaduras devem fluir incessantemente para fornecer os dispositivos sombrios E as obras de engenharia oculta que armam as poderosas ossos nos da oizar É a vontade de rachute Tá Vamos colocar aqui agora Linha de visão para os povoados, sem controle Aqui a gente vai colocar atacador para corpo Tem um pacto com sua lâmina, ela é uma extensão de seu corpo e mente Tornando a dupla um inimigo mortífero Tornando a dupla um inimigo mortífero Tornando a dupla um inimigo mortífero Deixa eu começar por esse cara que hunde aqui Batendo os ratinhos Agora a gente tá com a redução aqui, vamos pegar mais um hobgoblin desse E já que eu não posso pegar mais guerreira não, eu vou de operária Pelo menos é perfurante Acho que o operário é um desses aqui que dá dano de fogo Deve ser um inimigo mortífero E o outro inimigo de a gente Não pode ter um inimigo mortífero Mas é um inimigo mortífero Ou não pode ter um inimigo mortífero Faça um turno Passa um turno... Não, é cinco... Dois turnos vai liberar o comboio Tô de comboio pra ter dinheiro, velho. Verão as povoadas logo. Se você usa mão de obra pra recrutar o operário, só dinheiro mesmo. É até estranho, a gente tem que pagar manutenção, né? É aquilo que a gente tava falando aqui. Operário, a gente tem que pagar. Se fosse escravo, a gente não teria que pagar. Tá errado. Se tu tiver muitos escravos, gera rebelião, não, não. Os anões do caos são muito controlados, os escravos deles, cara. Eu não consigo imaginar isso acontecendo. Tudo bem que o Gringor conseguiu, né? Mas, pô, é o Gringor. Beleza, consegui o dinheiro que eu precisava. A desolação de mil anos de mão de obra já preenche o nosso recanto das terras escuras, onde a indústria rasga a terra, marcando as superfícies com a cicatriz do progresso. Perpetue as empreitadas e colhe os frutos. Tá. Olá, Skimmings. Tchau, Skimmings. Tá, aqui eu vou começar pegando uma fábrica. Bastão Proibido. Esse artefato de mármore com fio de ouro pode invocar os ventos da magia, mas em detrimento do seu usuário. Recense Feitiço, mais 10%. A habilidade Bastão Proibido, que aumenta a nossa recarga de poder, mas causa dano a nós mesmos. Pode colocar agora também a Chama Ardente. Agora, além de dar dano por segundo, toda vez que a gente castar magia, a gente vai tirar a resistência a fogo dos inimigos, né? Então o próprio Ascigagot vai dar mais dano, e que a gente estiver batendo. O fogo alimenta o fogo. Duas chamas juntas são mais fortes e mais quentes que duas separadas. A Chama Ardente intensifica esse fogo. Boa. E agora aqui eu vou pegar essa cachorra da perdição, vai para o level 2, e eu vou gastar 200 mão de obra para apressar a construção aqui, ó. Ixi, na verdade aumentou para 500 aqui. Não era 200? Pelo visto, varia de construção. Mas mesmo assim eu vou gastar. Vale a pena. E eu já vou colocar a guarnição no level 2, ó. Base da guarnição. Essa estrutura mais substancial e semi-permanente é onde se reunir as próprias opcionais prontas para reforçar as guarnições que necessitarem de mão de obra. Beleza. E aqui eu vou finalizar pegando um desse daqui e... Não, pega outro Operador Ork. É que a gente só gasta... Pegar um negócio mesmo, matéria-prima, para melhorar. Inclusive, não sei se tem diferença do texto de um para o outro. É, tem. Então, nível 1 aqui da fábrica, do entreposto. No limiar do território dos anões do caos, o comércio e a vida são mais simples. Nível 2. Controlar uma mão de obra tão extensa como essa requer uma quantidade ainda maior de anões raivosos com as mãos poçando no chicote. E aqui... A maior empreitada comercial dos anões é a fabricação e venda de armas. E essa jornada começa aqui. Muito bom, muito bom. Agora é torcer para conseguir prever o movimento dos escape, porque senão vai ser uma bagunça essa bagaça. Vamos lá. Ah, inclusive eu tenho que ir lá na forja. É dito na Lorca que quando os orcs ficaram sabendo que a profeta de Gorkomor estava reunido o Wagi e eles se rebelaram. Justo. Cumprimos a missão da de 700 a matéria-prima. Boa. Comboios militares disponíveis. Bravo. As rotas de comboios estão espalhadas pelas terras escuras e estão disponíveis para uso no painel e comboios militares. Tal empreendimento pode ajudar a alimentar a indústria, mas a oportunidade não vem sem riscos. É verdade. Concluo uma troca com o comboio militar. Quando se trata de commodities... Comodities. Anões do caos mandando English. English, motherfucker! Do you speak it? Lucrativos comercializados a grandes distâncias. Comboios protegidos é um ataque esperando para acontecer. Nossos bens mais importantes não podem correr riscos. Temos que armar os comboios. Para enviar comboios militares, selecione ou recrute o mestre de comboio. No painel comboios militares, acessem pelo botão do canto inferior direito da interface da campanha principal. Ok. Mais altas torres. Perpassando as nuvens de fumaça pútridas, esses espináculos são símbolos de autoridade dos Daoizar. É um necessário ponto de vantagem. Linha de divisão de campanha mais 15% para povoados. Controle mais um em todas as províncias. Entendeu, gente? Chega. Concluo uma melhoria de forjaria, manufatura. Ainda bem que eu não fiz ainda, porque agora eu vou ganhar armamento de graça. As maiores obras do da Forja do Inferno, onde os designios dos intelectos sombrios e seus ferreiros demoníricos se originam. São a base de nosso poder. Construiu a linha de montagem de fogo infernal e sangue. Apareceu a Forja do Inferno, a gente já sabe, então não sei o que. Ok. Finalmente passou. Para de ler. Melhorar porto. Tudo tem porto ainda, então... Militar. Quer dizer, a manutenção dos operários? Olha, isso é uma melhoria que eu espero que eles tenham colocado em toda a facção. Eu ainda não sei se tem, porque eu só joguei com eles desde que eu peguei o Early Access. Mas isso é essencial para todas também. Você mostrar, não só citar no texto quem que vai ser melhorado por isso, mas também mostrar a foto de qual unidade vai ser beneficiada dessa tecnologia. Isso é essencial, cara. Porque nem todo mundo decorou o nome das pontas de unidade, cara. Às vezes você decorou a imagem, né? Tem todas? Então, show de bola. Não, eu vou começar melhorando os operários, cara. Porque é o operário que a gente vai mais ter no começo. O resto é muito caro. A melhoria de catar de melhorar porto dentro do caos e não tinha portos. Então, agora a gente vai vir aqui no armamento, manufatura, a gente vai colocar frenesi para todas as nossas unidades de infantaria. Então, a gente vai ganhar aqui quanta liderança estiver alta, no caso, a Infanteria de Anoes do Caos, não os operários. A gente vai ganhar dano de arma, dano perfurante, bônus de vestido e atacar corpo a corpo mais 10%. E aí, como a gente tem aqui três unidades, né, de revisão do caos, o custo de compra e manutenção por turno para esse tipo de coisa vai ser 24. Então, vai chegar um meio da campanha que você vai ter tanta unidade com essas melhorias que vai estar muito caro de armamento, mas vai valer totalmente a pena. Mas, vamos lá. A gente está praticamente full, então, vem vindo para cá já. Cara, que flag. Aqui atrás, eu acho que eu tenho que deixar alguém cuidando para mim aqui, pensando. deixa eu ver quem que vocês marcaram como próximo aqui. O Ifrit Barba Cinzenta é o primeiro que está aqui na minha lista. Deixa eu ver, Invejoso, Chance de Roubar item mágico, sedento, mais magia. Eu prefiro mais magia. O modelinho é bonitinho, né? Só sua barba que não vai ser cinza aí, Ifrit. Se você está aqui por enquanto para proteger do Gringor, caso ele apareça. Fica atento aí, se o Gringor aparecer, dá um grito. E comboios. Já apareceu mais coisa? Ah, era para aumentar mais os regueiros. Não, mas não vamos fazer isso agora, não. Comboios. Não, isso aqui é fora. Comboios. A gente vai criar um comboio. Comandante monstruoso. Exército do Comboio do Senhor tem dados de monstros adicionais. Sempre na mosca. Faltamento de projeto adicional. Olha, o monstruoso é bom de começar, velho. Porque não sei o que a gente vai acontecer no caminho. Vou começar com esse cara aqui, velho. E para onde a gente vai mandar você? Não sei se você está dizendo a favor. Deixa eu... É, deixa eu tirar a câmera aqui da frente só para vocês verem essa parte. Para vocês verem como é que está o sistema de comboio dos caras, né? Então a gente tem aqui nossos destinos, né? Cada destino vai ter uma despesa para a gente mandar para aquele lugar e um rendimento de acordo com o que a gente está enviando, né? Então, por exemplo, aqui eu gastaria quase 500 armamentos para retornar 2.600 tesouro. Aqui tem outros lugares, por exemplo, eu gasto 500 tesouro para voltar a matéria-prima. Eu gasto aqui 500 tesouro para voltar a mão de obra. Eu gasto 400 armamento para voltar 5.000 tesouro. E aqui também 500. Então tem muitas opções que vai variar dependendo do que você está precisando no momento. Como a gente não tem muito recurso agora para gastar, a gente vai na medida do possível aqui, né? O essencial para a gente no começo eu diria que é mão de obra. Então, eu acho que vou mandar nesse daqui, a torre prateada dos feiticeiros. Para a gente pegar 300 mão de obra por 500 tesouro, que está bem baratinho. A gente pode até aumentar aqui, que vai retornar mais coisa para a gente. Então o máximo é 1.000. Então eu vou gastar 1.000 tesouro para retornar 600 mão de obra para a gente. Então vamos enviar o amiguinho aqui. E aí ele mostra para você. Ah, você está gastando 1.000 tesouro, vamos ganhar esse daqui. Vai demorar 9 turnos para você concluir sua viagem. Então está bem... É tipo a mecânica de Katai, só que melhorada, eu diria. Está muito foda. E aí, obviamente, assim como o Katai, você pode ver no mapa o seu comboio, né? Só preciso localizar onde ele saiu. Ah, aqui. Ele sai de Zarnagrund. E, obviamente, eu vou renomear esse aqui porque vocês mandaram nomes. E, pelo visto... Ah... Esse aqui é um senhor guerreiro. Como a gente tem aqui o Malcom, o Zoom mandou pedindo muito tiro. Esse cara não vai ter muito tiro. Então eu vou... Malcom, você vai ser meu senhor de comboio. Boa sorte de suas viagens. Malcom H, o cruelíssimo. Já que é o senhor guerreiro. Sim, tem como aumentar o limite de comboios. Tem, acho que é o Zatan. Se não me engano, o Zatan, ele começa já com um comboio adicional. Marrum. Ah, morri. Que isso, o cara já desistiu. Nem começou a viajar e já está desistindo, cara. Ih, rapaz. Brotou um full stack dos caras aqui. A batalha de comboio é aquela que tem que escoltar ele ou aquilo foi de busca? Eu acho que aquela é de busca, né, guerreiro? As que eu fiz pelo menos não apareceram o trenzinho lá por aqui. Encontro de comboio. Mestre das Feras. Uma cacafonia de rugidos e guinchos animalescos ressoa à frente do comboio. Um elfo negro Mestre das Feras se aproxima. Pela aparência das bestas rejauladas, ele acaba de voltar de uma expedição anórtica e não representa ameaça. A equipe de caçadores está visivelmente cansada e ferida dos encontros com os nortistas e as Feras da Tundra. Com o Sgar exausto de Druk, ele oferece uma das criaturas em troca de alguns suprimentos apesar de não ligarmos para os sofrimentos dos elfos negros. Uma fera assim pode ser útil contra ameaças futuras. Adicional ao dragão, a gente vai perder sem carga aqui. É, talvez apareça para recrutar o trem. Isso é legal. Então vamos pegar o dragão. Sem carga pelo dragão. O domínio sobre o Sgarna Groge permanecerá incontestável. Ocupem um assento da Torre de Sgar. A Torre de Sgar é uma az... azáfama? Que diabo a palavra é essa? De oficinas, forjas, operários e guerreiros bem como o local onde os poderosos se encontram para exercer influência sobre os citados. Dominar os distritos antigos é a própria rota do poder, tanto para você quanto para todos os da o Sgar. Ok. Então agora liberou esse bagaço aqui. Que é a politicagem dos anões do caos. Então a gente tem aqui quatro níveis da Torre, né? Da qual a gente precisa para chegar no próximo nível um determinado número de distritos ocupados, né? Então a gente precisa aqui completar dois distritos, que eu acho que é pegar tudo aqui, basicamente. Um dos dois. E cada uma dessas posições que a gente pode escolher vai dar um bônus diferente para a gente. Então você pode escolher cuidadosamente o que você quer pegar aqui. Porque os outros anões do caos, o Zatan e o... Esqueci o nome do outro cara, mas enfim, os outros anões do caos vão ficar brigando por posição junto com você. Então é interessante que você pense no que você quer pegar, porque depois os anões do caos podem pegar o posição que você queira. Então eu acho que eu vou começar com armamentos 25 por turno de produção de armamento mais 25 por cento, porque é a coisa que a gente vai mais precisar na campanha, pelo meu entendimento inicial de anões do caos. Então, tomei esse aceitamento aqui e aí mostra aqui, por enquanto você está ganhando aqui esses bônus aqui na direita. Tá feito. E agora como a gente tem duas províncias, também liberou isso aqui, é pela linha de mão de obra. Então é um painelzinho similar ao que vocês conhecem dos elfos negros, quando tinha essa mecânica desse jeito aqui para você remanejar os escravos da província. Então você pode escolher aqui qual província que vai receber escravos, marcando essa caixinha aqui. A ação de trabalho, que você vai gastar mão de obra para ganhar um bônus específico. O controle que está sendo afetado aqui pela mão de obra, eu acho que tem aqui, deixa eu ver. Quanto pior o controle, mais mão de obra você perde. Se você quer remanejar as mão de obra, por exemplo, eu tenho aqui a carga de trabalho. Aqui a gente está com 600, eu posso mandar aqui para baixo. Se você quiser, ah, sei lá, quero mandar 100 para baixo aqui. Ah, mudei de ideia, quero voltar. Você vai ficar remanejando aqui para onde você quer mandar os escravos. Aqui mostra a eficiência do povoado, quando você precisa para ter eficiência. Então se você tirar muita mão de obra, você vê que a eficiência do povoado aqui para produzir matéria-prima, ele começa a cair, está vendo? Então o ideal é você pensar bem como você vai remanejar os escravos, porque senão o seu povoado vai gerar pouquíssima matéria-prima. Então no caso, o ideal é você deixar 100%. É, buguei aqui, beleza. Era para deixar 200, ainda vai estar 100%, beleza. Rentear. Rentear o terá o seu expediente de mão de obra, ainda gasta o tesouro fazer isso. Ok. Então você pode colocar evisceração taurina, ferimentos fatais e sangue por toda parte, não dá para escapar. Dando perfurante, bônus de vestido mais 15%. Bom, a gente não alcança os malditos skavings aqui, mas se eles estão tentando ir para o nosso povoado, a gente pode entrar também em buscada neles. Eu vou ter que passar aqui de qualquer jeito. Sim, eles tem instante subterrânea. Esse daqui, aumentar spoiler para as batalhas, né. Acho que eu vou melhorar esse daqui agora. A fábrica. Uma linha de produção organizada garante a produção veloz e eficiente das famosas armas de alta qualidade dos Daoizar. Vou acreditar que a matéria-prima está em alta. Eu não consigo recrutar esse cara ainda, então não tem nem o que aumentar. Vou aumentar os guerreiros anuais mesmo. Os anuais guerreiros da caravana também ganham o bolso da forja, assim. Está até marcado aqui, ó. o que acontece? Espero que a gente consiga pegar esses games. Não tem crescimento? Cara, o crescimento a gente faz pilhando escravo. da pedi paz, né? Não, eu não estou a fim, não. Eu não estou a ver nada. Sei lá para onde que eles foram. A câmera não foi lá para eles. Encontro de comboio. Anão muito distante. Um comboio errante de nossos débeis ex-parentes entrou nas nossas terras. Quem deram se não tivesse comboio. A mera presença deles aqui é uma ofensa ao pai da escuridão. E ela deve ser corrigida com sangue. Agora devemos chaciná-los ou massacrá-los. Aniquilá-los, talvez? Que escolha difícil. A gente pode fazer uma chacina ou um massacre. Me parece uma escolha difícil. uma chacina ou um massacre? Uma chacina. Vamos lá, comboio. Vamos mostrar os bichinhos novos aqui que vocês provavelmente não viram ainda, quem não ouvi os outros vídeos. O dragão negro você já conhece, gente. O Zelfo Negro, nada de novo. Não preciso mostrar nada de novo para vocês desse bicho aqui. Vocês já conhecem ele. Aqui é o nosso... Ih, cara. Põe a bunda para cá não. Aqui é o nosso grande Taurus. O boi puto. O que você está coçando aí, amigo? Inclusive, churrasquinho. Hum... E aqui é o nosso lama-a-su. Essa criaturinha linda, maravilhosa. Bicho feio da porra, mano. Aqui tem a aura de tirar ataque mágico aí. Pode voltar a voar. Vamos indo por essas árvores aqui, que aí eu vou lançar uma coisa e não vai acertar a gente. E aqui é o nosso senhor melee, né? Vocês tinham visto o senhor mago? Aqui é o senhor melee. Desenho do carro, né? Bem bonitinho a armadura dele. Como eu estou jogando com o Pokémon, eu estou conseguindo jogar com o outro que eu jogo. Então vocês estão vendo exatamente como deve ser. Vamos lá. O que está acontecendo? Podia fazer os mineradores gastarem os pulsos aqui, mas acho que eles não vão gastar. As escadas de luz falam! O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Vamo lá dragão! Desarqueivando ai a gente tem que virar negros Vou pegar aquele morrinho ali E sair eles tapando bastante amigo Agora é a sezão de nosso discurso Tome Vai liberar o sopro já já, sai dai Ih rapaz Crachou ju Desenvolvimento e progresso gente, desenvolvimento e progresso Crachou Boa velho Mesma coisa Vamo seguir uma estratégia Que eu tava seguindo que tava dando certo Vou tentar né Que é ir pelo mato, pegar um morrinho e atirar nele Então bora Tomada 2 Pior que ele odiava Narnia mesmo Inclusive o final de Narnia é uma bosta Quem não leu Narnia, não leia Se for ler, leia até o trono de prata Depois disso larga Porque o final de Narnia é um lixo Do que ele foi? Gostei Quero que ele já se37 Isso, joga um explosivo no dragão, gente. Tá, vem pegar os arqueiros aqui agora. A cartilha aí já tá um pouco culpada já. Deixa ele jogar explosivo na gente, não. Vamos dar um debuff aqui nesse carinha que foi muito rápido. Vamos tirar armadura desse daqui. Agora a gente pegou esse moinho aqui, vai ser bonito, ó. Senta o chumbo, galera. Tá porra! Nocruz, beira pelo foco. Seja bem-vindo. Morrinha essencial aqui. Vai na frente, seus mineradores fudidos. Vai na frente, seus mineradores fudidos. Eterrar em airground. Sai daí, meu dragão. Nossa! Massacre! É que hoje eu tô comendo esse zidafogar meio que em mim. Para de tirar aqui, velho. É que hoje eu tô comendo esse zidafogar meio que em mim. Seja bem-vindo. Talvez que já foi. Sai dai amiguinho, você morreu velho Eu tento tirar você dai mas você não quer sair Se ele correr de verde ele vai embora, eu pedindo ele não vai O que foi isso? Ufa, pra primeira batalha do comboio meu amigo Manda mais né, que cacete, olha o tamanho desse cara Se não fosse os monstros a gente tava fudido Tendo burrice na aventura, se tiver isso ta ótimo Duvido que você aguente passar da festa no primeiro livro Então, mas eu já passei da festa no primeiro livro Eu li até o conselho branco Quer dizer, o conselho branco não, o conselho branco é do hobbit Até o conselho do anel lá Eu li até essa parte do sociedade Depois disso eu parei Então eu vou pegar a reposição Nossa, mas vai repor nada Então eu vou pegar a mão de obra Acho que tá subindo uma moto aqui que eu ia ler agora Os motoqueiros corno Síndrome da Fortaleza, há tanto tempo Nos planistas de Zhar fez com que esses operários Passassem a acreditar piamente nos objetivos de seus soberanos E agora querem provar lealdade em batalha Mano atenção nos 10% para operários de infantaria Hobgoblin Ataques corpo a cor mais 4 para a unidade de operário Infantaria Hobgoblin Perfeito Que isso aqui? Linha de visão para povoados Ah, faz um negócio de matéria prima aí, vai Aqui pode pegar mais um desses Vamos colar aqui do lado desse ser humano aqui Pelo menos eu vou ter que atacar aqui por baixo primeiro Acho que é bom até a gente começar a vir pra cidade aqui Já que o gringo não é uma ameaça ainda imidente É, ele chegou aqui ó Ainda tem um povoado antes de ele chegar aqui Porque os Skaven estão mais perto Se bem que pega só um operário Eu não tô com muito dinheiro assim pra Pegar mais que isso É, vem até essa aqui de produção de armamentos Tchau Pode colocar aqui pro nosso carinha Hummm, põe aqui pra reduzir a chance de emboscada de comboio Que exibir os patrulheiros garantem que a caravana esteja sempre na rota mais segura. Que bagulho é louco. Estamos chegando já. Então tem isso, é que é incrivelmente idiota, mas não idiota quando você fica com raiva. Idiota no estilo de uma sessão de RPG dos amigos. Nossa, se tiver isso, então tá ótimo. Opa! Opa! Aí você é obrigado a resolver o automático. Só esquem em escravo, porra. Esquem em escravo, automaticamente se torna o quê? Escravos. Encontro de comboio, ogros mercenários. Nada se compara à força de um ogro. Ao menos é o que esse grupo de mercenários rotundos enfatizou para tentar oferecer proteção ao nosso comboio comercial durante a rota. Embora o poderio dos Daoisards seja uma óbvia refutação ao argumento, até que não seria tão ruim ter mais buchos de crião para queimar. No entanto, o serviço dos ogos certamente terá um custo. A gente pode aceitar os ogos por mil, a gente vai ganhar um andeivor de punho de ferro. Ou manda eles subirem. E aí? Estamos com 3.800. Os SKs nunca ficaram tão felizes, agora eles têm comida. Então vamos recrutar eles. Deportamos pra cá agora. Deportamos pra cá agora. Tá, pode colocar pra você agora. Vamos pegar esse aqui pra dar dano de fogo pra todo mundo. Porque como a gente vai recensar fogo dos caras, se a gente mudar dano de fogo pra todas as fantasias, eles vão tomar muito dano, velho. O mago enfeitiça as armas dos aliados, fazendo-as queimar com fogo selvagem. Os alvos desse feitiço são reforçados com notáveis lâminas favoregentes. Isso aí. Ah, eu não alcanço aqui ainda, sério. Um totózinho, olha. Que sacanagem, mano. Um totózinho só. Bom, então se a gente bateu aquele full stack, não precisa nem ir lá mais. Pode ficar aqui, viu? Pega um desse arqueiro de chamas pra você ter um projétil pra ajudar aí, né? Esses armamentos aí agora, já que a gente tá com 170. Vamos aumentar aqui de novo. Vai liberar outra coisa aqui na melhoria. Agora a gente pode colocar retaliação de investida. Ao se escorar, essa unidade causa dano adicional ao atacar inimigos que estão investida. Isso aqui é muito bom. Porque a gente já tem resistência a investida, né? A gente poderia colocar aqui a resistência a feitiços mais 25%. Que é basicamente o que os anões têm. Ficaria bem roubado. Mas por enquanto a gente não tá enfrentando muita gente que tenha feitiços. Se bem que Skaven tem pra caralho, né? 24 armamentos por unidade, velho. Eu não tenho nem como manter isso, eu acho. A gente tá produzindo 64, velho. É, vou deixar só até aqui, velho. Não é possível arcar com o curso de ativação. Puta aí, é triste. Nem com um eu consigo ainda, então tá de boa. Comércio com alguém do Carlos, eles ganham bastante dinheiro de comércio. Cara, por enquanto ninguém tava querendo não, velho. Café Eternal. O que? O que? O que? O que? O que? O que? Coop de Anões do Caos? Coop de Anoes do Caos? Olha... Não sei. A gente pode fazer o blindness de Coop, se vocês quiserem. Eu jogo esse aqui do Reino do Caos solo, para fazer narrativo. Caraca, tem outro foo stack! Puta que pareça. Encontro de comboio, descida rápida Um trecho sinuoso da rota exigiu que o comboio Subisse uma montanha inesperadamente íngreme Atrasando tudo Ao atingir o cume, o mestre do comboio Explora uma rota mais rápida até o outro lado Para compensar o tempo perdido O peso da remessa, contudo, resultaria em uma descida rápida Perigosa e que pode danificar uma parte das mercadorias Perdi 50 carga Para pegar o atalho Cara, vamos de boa Aça, segue o cronograma Não tem porque se apressar, tá de boa Bom, se aqui embaixo não tem exército Mas aqui em cima não tem Eu vou virar de marcha até aqui A gente vai para cima Mas é de cara que vai lá ir primeiro Porque senão esse ratinho não vai deixar a gente em paz O que tá acontecendo aqui, gente? É que terminando de construir isso daqui Eu precisava de mais carga de trabalho Pegar mais um desse E mais dois desses E aí aqui Eu vou colocar também agora Controle Não, mas se deixar a eficiência em 100% Tá de boa Só ficar cuidando da eficiência Por favor, usa o subterrâneo Ah, eles vão voltar A gente vai pegar todos eles em cara que vlague Então Ali vai ter rato, hein? Encontro de comboio Demônios famintos De acordo com os demônios que encontramos Viajar entre os reinos abre apetite Você pode optar por saciar a gulodice deles Para evitar uma luta Por outro lado, mortos também não sentem fome Cara, gigante do caos Cria e troll E quatro guerreiros do caos Eu só tenho duas fronteiras E o meu exército está machucado Se eu tivesse pegado o Andrivorante grande É arriscado, velho Muito arriscado Cara, eu vou sacrificar, velho Essa batalha aqui Muito linda de ganhar Realmente isso aqui não ia dar Quanto que precisa palpar a capital? Boa pergunta 1.200 bagaços Próximo turno a gente melhora 1.200 matéria-prima Espera, o Gringo chegou aqui? Ah tá A gente com o boi pegou peste? Não, ele só apanhou mesmo Tem quem gosta de mim Tem quem gosta de mim Trabe, trabe de trabalho? Vai trabalhar pra mim Para de correr Eu quero pegar vocês na cidade Inferno Ninguém gosta de anão Normalmente imagina do caos Então Criado científico Encontro de comboio O guia Um guia rastreou nosso comboio Se ofereceu para mostrar o caminho Até nosso destino Ele coloca de um vultoso donativo As bolsas dele Consideramos o preço abusivo Mas como dizem nos negócios O tempo é dinheiro Quinhentinho? Eu aceito, vai Vamos pagar esse aqui o guia Essa aqui é uma região Multiplada por qualquer Uma das seguintes inimigos De armada de zar Cara que azul Longe pra caralho Nossa, a região do mapa Acho que nem tinha Entra aqui pra baixo Eu lembro que tinha Zulfbar Cara que azul Não lembro não Sei lá Tá, vamos pegar aqui Cara que flag Eu vou lutar Não dá pra ter que dar perda O mínimo possível Porque tem o full stack do lado Que se a gente resolver Vai dar bosta Vamos atacar daqui mesmo Esse cantinho aqui Parece que eu tô jogando mais de orca Do que de anões do caos Tanto orca que tem nesses exércitos Só os bucha de canhão Mas é aquilo Manda eles na frente Faz a linha Para lá Para conseguir Depois Para comandar o resto Para de gastar munições Que se a gente É Atru! Vá! 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 Sentiu-se! Vá! 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 Será que eles arrumaram a rota de escada? Vamos ver. O portão está aberto. Cliquei para entrar. E aí? Quero ver para onde eles vão. Não, eles ainda vão pela escada. Vá! 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 Ah! Rafa! Vá! Vou subir a mão do caos aqui, para limpar a galera. O que é o que é o que é o que é? Pega os projejka agora que esses cara correu aí. Sempre que eu jogo esses sercos grandes fico perdido e perco mais unidades do que deveria. Ah cara, dependendo do que você está enfrentando é bem normal, não se preocupa não. Não se preocupa realmente para você perder mais do lado do atacante. Afinal ele tem vantagem defensiva ali. Grintam! Grintam! Queimem! Queimem! Churrasquinho de rato! Grintam! Crime-se! Queimem! Queim-se! Onde o Qara? Vamos dar uma dica, estou com o egípcio contra os ratos, como proceder com eles? Cara, vai atrás de todas as artilharia que eles tiverem com a porta pra você, primeiro. Pega os seus abutres aí, o que você tiver dificuldade rápida, carruagem, cavalaria, pega a artilharia. Depois disso, infantilha de projétil. Depois disso, é fácil. Os efeitos de fogo mudaram, vocês viram? Antes não tinha essa espada aparecendo em cima assim. Reparei agora. Reparei agora. Essa batalha só está mais difícil assim porque o Zengyan é culpado de colocar o mod que as invocações não morrem. Como sempre. Nem precisa avançar mais aqui. So, vamos lá. O que é isso? Ajudar esses consagrados aqui... Massacre de ratinho, sempre bom... Ajuda seu coração! Ajuda seu coração! Acabou-se! Ajuda seu coração! Tudo nosso! Ajuda seu coração! Ajuda seu coração! Ajuda seu coração! Ajuda seu coração!